Hoje a gente vai pra gente, o Brasil 100% presente, Bambino Aia, só na regra em si, Grupo da Cor do Brasil, Alvo Silva, Alvo da Erava, Merdona e Renata Brasil, Esperta lá, Troika, Alta casera, a gente tá esperando todo mundo, 100% carnaval do Brasil. Hoje o sol é feliz, enquanto sou por causa de Hoje o sol é feliz, enquanto Feliz e luto, hoje o sol é feliz, Feliz e luto, deixa eu permitir, eu não vou chorar o Brasil, eu não vou chorar o Brasil, gente, eu não vou chorar o Brasil, 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 E aí E aí